Olá, olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Olá, olá, professor Luiz Fernando aqui na área, professor Luiz, Luizinho aqui na área, professor de História pessoal, nós vamos iniciar a nossa resolução de exercícios voltados aí para o PSC número 3, pessoal, PSC número 3, para você que já se formou, para você que se formou, terminou, concluiu o ensino médio no ano de 2022. No entanto, essa aula de resolução de questões, ela também serve para você que está no terceiro ano, que vai concluir o ensino médio no final do ano, você já estuda aí para a sua escola, né, para realizar os estudos, as provas da sua escola, e aí você vai treinando, vai conciliando seus estudos de escola, seus estudos de cursinho, se você faz ou se não, você vai estudar aqui comigo de plataforma, né, online, de forma online, aí História para o PSC 3, tá? E nessa bateria de exercícios que eu deixei aqui para vocês, são baterias de História Geral, então a gente vai fazer aí uma série de História Geral e depois História do Brasil, perfeito? Então é isso aí, sem mais delongas, né, vamos lá para a nossa primeira questão, beleza? Então vamos que vamos! Vamos lá, nossa primeira questão, qual é a surpresa aqui, qual é a nossa primeira questão? Vejam, nós temos aqui, é, considere as seguintes afirmações acerca da Revolução Russa, da Revolução Russa. Professor, no PSC eles cobram questões de assertivas, é? Obra sim, beleza? Questões de verdadeiro ou falso, principalmente no PSC número 3. Então vamos ver o que ele fala aqui. A tomada de poder pelos bolcheviques em outubro de 1917 foi precedida de uma guerra civil entre monarquistas fiéis ao Cisar ou Cisar e uma aliança de comunistas republicanos e socialistas que defendiam o governo provisório instalado depois da Revolução de Fevereiro. A Revolução de Fevereiro, que derrubou o Cisar, Nicolau II, não conseguiu atender as principais reivindicações dos soldados, operários e camponeses organizados nos soviets, nos conselhos de soldados, camponeses e operários, principalmente o fim da guerra contra a Alemanha e seus aliados e a distribuição de terras. Número 3. A tomada de poder pelos mencheviques em outubro de 1917, que derrubou a monarquia, foi facilitada pelas reformas políticas do Cisar, promulgadas em fevereiro daquele ano, com a criação da Duma, o parlamento da Rússia e a promulgação de uma nova constituição que transformaram a aristocracia imperial em monarquia constitucional. O item 4. A Primeira Guerra Mundial agravou as condições de vida dos operários e camponeses e, ao lado das derrotas militares russas, desgastou a autoridade do Cisar. Nicolau II enfraqueceu a monarquia derrubada pela Revolução de Fevereiro, fortalecendo politicamente os soviets no processo político. Então, vamos só esclarecer aqui a seguinte situação. As vésperas da Revolução Russa... Vou botar aqui, ó. As vésperas... Papel e caneta na mão aí, senhoras e senhores. As vésperas da Revolução Russa. Da Revolução Russa de 1917. As vésperas dessa Revolução, pessoal, havia o quê? Haviam dois partidos, dois grupos políticos, que vamos chamá-los de Mensheviks. Mensheviks. Beleza? Os Mensheviks. Papel e caneta na mão. E vamos ter também, opa, vamos ter também aqui os Bolcheviks. O partido dos Bolcheviks. Tá? Bolcheviks. E aí é o seguinte. Nós vamos ter as características de cada um desses partidos políticos. Ok? Então, olha só. Os Mensheviks, os Mensheviks, os Mensheviks, os Mensheviks, eles tinham uma liderança que era o Alexander, Alexander Kerensky. Um advogado. Alexander Kerensky. Professor, o PSC-3 cobra nome de personagens, né? Cobra. Esse antigo PSC cobra. Tá? Então, Alexander Kerensky era o líder dos Mensheviks. Perfeito? E qual era a proposta política dos Mensheviks para a Rússia fazer a Revolução Russa? Para esses caras que eram marxistas, mas considerados ortodoxos. Marxistas ortodoxos. Eles queriam, primeiro, o amadurecimento. Amadurecimento do capitalismo. Ok? Do capitalismo. Para depois, beleza? Fazer implantar o socialismo na União, na Rússia, né? No caso, aqui ainda na Rússia, beleza? Então, essa era a proposta aí dos Mensheviks. Já os Bolsheviks, eles tinham como líder quem? O Vladimir Ulyanov Lenin. Então, vamos ter aí o Lenin como o principal líder dos Bolsheviks. Tinha o Trotsky também, certo? Lenin e Trotsky. Mas vamos botar aqui só o Lenin. Qual era a proposta ideológica, política dos Bolsheviks, que eram a maioria da Rússia? Eles queriam, de imediato, uma revolução. Uma revolução socialista. Certo? Então, veja. Esses caras aqui de cima, os Mensheviks, queriam uma gradativa chegada ao socialismo. Já esses revolucionários queriam aí implantar o socialismo através de uma revolução para ser implantada uma ditadura, uma ditadura do proletariado. Proletariado. Ok? Bom, aí nós temos essas duas vertentes políticas ideológicas. Isso aí é às vésperas da Revolução Russa de 1917. E aí, qual é o moral da história, professor? Veja. O Império Russo, o Império Russo, do início do século XX, o Império Russo, no início do século XX, adotou uma política imperialista. Enfrentou a guerra contra os japoneses, em 1904, 1905. Os russos perderam essa guerra. E durante essa guerra, lá em 1904, 1905, a população russa passou fome. Tinha muita fome na Rússia. A maioria da população russa vivia no campo, eram camponeses. A indústria russa era incipiente, era fraca, frágil. Você vai ter alguns parques industriais na Rússia, compostos ali por operários. Mas a indústria era fraca, se comparando com a França, com a Inglaterra e com a Alemanha. Nessa guerra, operários eram mobilizados para o fronte, ou seja, para a guerra contra os japoneses e principalmente os camponeses. Daí a falta de abastecimento. A classe da nobreza russa era a que dominava as terras férteis da Rússia. Então, eles eram compostos ali por pessoas privilegiadas. E, por outro lado, uma instituição que também era privilegiada com terras e benefícios era a Igreja Ortodoxa e a Família Real, por outro lado. Então, você vai ter aí uma desigualdade social muito gigantesca na Rússia. E, diante desse contexto todo, você tinha ali os intelectuais. Intelectuais, profissionais liberais, ok? E até mesmo operários ligados a uma ideologia, entenderam? Então, na Rússia existia o quê? Um partido chamado Partido Social Democrata Russo. E esse partido que debatia sobre a melhoria da União da Rússia, que debatia sobre, por exemplo, a derrocada do Império Russo, tinha um monte de ideias, entendeu? E aí a gente tem o quê? Por outro lado, aqueles membros do POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo, que queriam a Revolução Socialista, sim, mas que primeiro se consolidasse o capitalismo para depois chegar ao comunismo. Aí você tem os socialistas marxistas ortodoxos. Então, a palavra ortodoxia, geralmente, a gente atribui aquela coisa que é contrária a um pensamento vigente. Então, qual era o pensamento do Marx, por exemplo, Karl Marx? Era chegar ao socialismo através de uma revolução, implementação de uma ditadura do proletariado, organizar a educação, a mentalidade daquele povo, para depois chegar, para depois abolir o controle dos meios de produção de pessoas privadas, no caso, da burguesia e do Estado. Aí chegaria ao comunismo. Então, esse, digamos, seria o marxismo clássico. E o ortodoxo seria a chegada do comunismo. Aí vamos pegar a frase do militar... Aí vamos pegar a frase de um dos presidentes militares do regime civil militar do Brasil, o Ernesto Geisel, quando ele falava Vamos fazer a redemocratização de forma lenta, gradual e segura. Então, assim, voltando para o passado, para a Revolução Russa, os mecheviques queriam a chegada de uma revolução de forma lenta, gradual e segura. Daí o termo marxismo ortodoxo, tá? Que era o contrário ao marxismo clássico. Perfeito? Bom, enfim, pessoal. Então, lá em 1904, 1905, ocorre uma manifestação do povo russo pedindo paz, ou seja, a paz da Rússia contra o Japão, na guerra contra o Japão, e pão. Então, essa manifestação, feita principalmente por mulheres, lá da Rússia, ok? E aí ocorre o episódio conhecido como Domingo Sangrento. Beleza? O episódio do Domingo Sangrento. E voltando aqui para o PSDR, então, é nesse contexto que ele se rompe, por causa do marxismo ortodoxo e por causa do marxismo clássico. O marxismo clássico, defendido ali pelos bolcheviques e os mencheviques, adotando essa ideia do amadurecimento do capitalismo. Perfeito? Bom, então, nós temos aí uma prévia da Revolução Russa, lá de 1917, que foi essa, a de 1905. E esse episódio é chamado de Ensaio Geral, ok? Ensaio Geral. Bom, após essa prévia da Revolução, o Domingo Sangrento, as tropas do Kizar, metralhou a população, mulheres, crianças, velhos, que estavam pedindo paz e pão, depois de ter feito isso, ele, o Kizar, Nicolau II, resolveu fazer uma implantação de uma democracia na Rússia. Então, ele permitiu a eleição, a convocação de eleição para os membros da Duma, que é o parlamento russo. A Duma. só que nessas eleições, a maioria que foram eleitos ou eram burguês ou eram nobres. Então, ou seja, não muda muita coisa, certo? Então, na verdade, a Duma passou a ser ali um anteparo para as decisões do Kizar. Então, não muda muita coisa lá na Rússia. E paralelo à convocação da Duma, que inclusive teve muitos grupos políticos dos Mensheviks que foram eleitos ali e tal, entre outros partidos que existiam na Rússia, os Bolsheviks resolveram criar os conselhos, ou seja, os sovietes. Então, em cada província da antiga Rússia tinha um soviete, composta por quê? Por operários camponeses e militares, principalmente de baixa patente. Então, eles se organizavam, eles não consideravam a Duma como uma instituição oficial, o que eles consideravam eram os sovietes. Ok? A polícia, claro, que reprimia esses sovietes e os Bolsheviks, então, as principais lideranças de Bolsheviks saíram da Rússia e articulavam o início de uma revolução lá de fora da Rússia, perfeito? Como foi o caso do Lenin, que fugiu para a Europa Ocidental? Bom, diante, pessoal, de todo esse desfecho, vem a explosão da Primeira Guerra Mundial em 1914 e a Rússia participa da guerra ao lado da Tríplice Entente. Porém, o exército russo era um exército mal equipado, mal treinado, ok? A indústria da Rússia, como eu já disse para vocês, não era tão eficiente. e de 1914 a 1917 a fome se generaliza na Rússia, o frio dos invernos rigorosos também. Então, mais uma vez a população russa vai à rua, a população vai à rua fazer manifestação de paz, terra e pão, ok? Então, as lideranças políticas contra o Kizar se intensificam em fevereiro de 1917, mas principalmente os mencheviques. Então, em fevereiro de 1917, o Kizar Nicolau II abdica do trono em favor do seu filho, do herdeiro do Império Russo. Perfeito? Então, você vai ter o que ali? Vai ser implementado uma espécie de monarquia parlamentarista, ok? Então, quem controla o parlamento, ou seja, a Duma, certo? A Duma russa em fevereiro de 1917 foram os mencheviques. E esse cara aqui, o Alexander Kerensky, ele se torna ali o primeiro-ministro dessa Rússia monarquista ainda. Bom, e o que ele faz que afeta os interesses da sociedade russa, da maioria? Ora, ele mantém a Rússia na guerra. Ele alegou que era necessário cumprir os compromissos que a Rússia tinha com os países da Itente, a França e a Inglaterra, por exemplo. Porém, a população não aceita, certo? Soldados, jovens russos, mulheres, inclusive, estão indo à guerra e morrendo. Então, essa deixa que os mencheviques fizeram, é que os bolcheviques, liderados por Lênin, intensificam mais a sua atuação política para derrubar agora quem do poder? Os mencheviques, ok? Os mencheviques. Então, os bolcheviques em campanha ali fazem greve, manifestações, ok? Até que em outubro de 1917, os mencheviques são derrubados do poder. Então, volta para a Rússia o Lênin, que ele vai se tornar ali o chefe do governo russo pós-outubro de 1917, certo? Ele vai implementar ali uma política econômica, a NEP, ele vai instituir o comunismo de guerra, ok? Ele faz o tratado de paz com a Alemanha em separado, retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, mas temos ali também o início de uma guerra civil na Rússia, o início de uma guerra civil na Rússia, ok? E essa guerra civil vai de 1918 até 1922. Que detalhe, vamos ter ali os dois polos, o exército branco dos mencheviques, apoiados inclusive por países ocidentais, por países capitalistas, temendo ali que as ideias socialistas marxistas clássicas se espalhassem pela Europa. Então, foi enviado tropas pra lá, ok? Contra o exército branco, nesse caso, contra o exército vermelho dos bolcheviques. Aí, meu irmão, vamos pro pau e em 1922 termina ali a guerra civil com a derrota do exército branco e a consolidação agora de um único partido que é o Partido Comunista. Ok? E o Lênin, ele cria ali a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Perfeito? Então, diante dessa informação sobre a Revolução Russa, nós temos como resposta correta a letra C. A letra C, os itens 2 e os itens e o item 4. O item 2 e o item 4 estão corretos. Vamos ver a número 1. A tomada de poder pelos bolcheviques em outubro de 1917 foi precedida de uma guerra civil entre monarquistas fiéis ao Kizar. Olha aqui, a tomada de poder em outubro foi precedida de uma guerra civil entre monarquistas fiéis ao Kizar e uma aliança de comunistas. Ok? Uma aliança de comunistas. Republicanos e socialistas que defendendo o governo provisório instalado depois de fevereiro de 1917. O item 3 nós temos aqui a tomada de poder pelos mencheviques em outubro de 1917. A tomada de poder dos mencheviques foi em fevereiro. Ok? Derrubou a monarquia, foi facilitada por reformas políticas e tal, tal, tal. Já está errado ali. Tranquilo, gente? Tá? Então, os monarquistas fiéis ao Kizar e uma aliança com os comunistas. Os comunistas eram daqui de baixo, os bolcheviques. Esses caras aqui de cima eram os marxistas ortodoxos. Perfeito? Então, é isso aí. Agora, aguardem que nós vamos responder a nossa próxima questão.